Seguindo a prática do TDD, vamos começar a codificar os nossos testes. Vamos aqui na nossa classe TurmaTest e codificar o teste que checa se um aluno foi matriculado com sucesso. Para isso, vamos supor aqui que existe uma classe Turma e vamos instanciar essa classe Turma. Também vamos imaginar que existe um método aqui chamado matricular e que ele recebe como parâmetro um string contendo o nome do aluno. Agora vamos usar uma assertiva do JUnity para checar se o aluno foi matriculado ou não. Então, assertiva é assertTrue, ou seja, ela vai aguardar uma condição que seja verdadeira. E aí vamos também imaginar que existe um método chamado está matriculado. Ele vai receber como parâmetro o nome do aluno e checar se esse aluno está matriculado. Ok, fizemos aqui o nosso teste. Agora, é claro, se a gente rodar esse teste nesse momento, ele não vai passar, ele vai acusar erro, porque de primeira a gente ainda não tem a classe Turma. Vamos criá-la. Vamos aqui no nosso projeto. Vou selecionar aqui o pacote e usar o atalho Ctrl N do Eclipse. Feito isso, a gente pode aqui selecionar a classe. Fazer o próximo, o Next. Vamos nomear aqui nossa classe como Turma e clicar em Finish. Ok, nossa classe já existe. Vocês vão ver aqui que no nosso teste, o nosso teste não acusa mais o fato de não existir a classe, mas ainda há um problema, porque não temos os métodos. O matricular e o está matriculado. Então, vamos voltar aqui na classe Turma e criar esses dois métodos. O método matricular, ele recebe como parâmetro um string, ou o nome do aluno. Por enquanto, vamos deixar ele sem uma implementação. O método está matriculado, ele tem que retornar um boolean, para dizer se o aluno está matriculado ou não. Inicialmente, vamos retornar FALSE. Ou seja, o aluno, sempre que for perguntado se o aluno está matricular, ele vai dizer que não. Ok, feito isso, seguindo a ideia do TDD, a gente tem que rodar nossos testes. Eu vou aqui marcar o nome da classe, com o botão direito do mouse, vou aqui RUNICE de UNIT TEST. Ele vai executar os testes aqui, e vai falhar. Vai acusar um erro. No nosso método, um erro, porque ele aguardava que fosse retornado TRUE, mas foi FALSE. Então, a gente retorna aqui, e coloca TRUE. E vamos rodar nossos testes mais uma vez. A gente pode aqui usar já, esse botão do Eclipse, que ele reexecuta os testes. E você vai ver aqui que todos os testes passaram. Ok. Agora, vamos voltar aqui em turma, e vamos fazer uma implementação melhor. Colocar já alguma implementação aqui nele. Eu vou criar aqui uma lista que conterá os alunos matriculados. Aqui falta a gente importar essas classes que estão faltando. Para isso, eu vou usar aqui um atalho do Eclipse, CTRL SHIFT O, e importar aqui a classe Java To List. E vamos aqui implementar, então, os métodos. Matricular, eu vou apenas adicionar o aluno na lista. E no método está matriculado, eu vou verificar na lista se o aluno está lá, usando o método que já existe na própria list, que é o método contains. Esse aqui é ele. Eu passo aqui o aluno como parâmetro, ele vai me dizer se o aluno está matriculado ou não. Ok, mais uma vez mudamos a nossa classe de negócio. Temos que executar novamente os testes para verificar se essas mudanças que fizemos ocasionaram algum erro. Olha lá, não ocorreu nenhum erro. Nossas mudanças foram ok, então. E aí I E aí Tchau, tchau.